O que é isso, velho, vamo? O que aconteceu aqui, velho, vamo? O que é esse monte de gente estranha aqui, velho, vamo? Parabéns, comunidade aí de esporte do Brasil. A maior live que o Brasil já viu, velho. Seja em que plataforma que for aí, velho. Tudo isso que você tá vendo aqui só acontece porque algum dia alguém falou que a gente não pode, velho. Só tem que tuitar um obrigado, né, velho? É só isso. Esse é o tweet, velho. Obrigado, velho. Ai! 14 segundos, calma. Pra respirar, pra respirar. Tira a arma deles. Acabou! Caralho, velho, tá gritando, porra! Vamos, caralho! Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 1337. Guys, eu vou contar pra vocês o lado ruim. Não é o lado ruim, não tem lado ruim, mas assim, algumas coisas chatas que acontecem no dia a dia aí de um youtuber, tá ligado? No caso, vocês sabem, né, o Major acabou de acabar. Afinal foi nesse domingo. E na segunda-feira, eu comprei um monte de ficha, tá ligado? Pra quem não sabe, cada ficha é 15,79. Eu comprei mais ou menos 125 fichas. Vamos fazer a conta aqui. Você que deu dois mil e poucos reais. Mais de dois mil. É, pior que eu fiz um pouco mesmo, mano. Pra vocês veram. Na real, eu não fiz um... Ah, sei lá. Vocês julguem. Tinha o caderno calculadora, nem sei. Ó, 125 vezes 15,79. Beleza, ó. Eu gastei. 1.973. E eu comprei tudo, rapaziada, tudo, 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 daquela partida da Imperial contra a Cloud9, que foi histórica, tá ligado? Tipo, o Imperial arregaçou, né, pô. Primeiro mapa lá, dois overtimes, um puta de um coming back lá na overpass. E depois da Mirage, 16x3, foi um arregaço. Gaules, bateu records. Records não só da sua própria live, não só do CSGO, como também de todas as plataformas, né, de livestream do Brasil. Mais de 700 mil pessoas ao vivo. E eu abri todos os pacotes de lembrança daquela partida na esperança de conseguir uma AWP Desert Hydra daquela partida. Porque, né, é uma skin que representa um dia muito importante, né, pro brasileiro que gosta de CSGO. O problema é, comecei a gravar, gastei o dinheiro, comprei as fichas, abri os pacotes de lembrança. E depois que eu terminei de gravar tudo, eu vi que a câmera não foi gravada. Aí é foda. Aí é os... deixa triste, tá ligado? Mas, enfim, vou trazer um resumo pra vocês de tudo que aconteceu. Como vocês sabem, a minha conta é uma merda. Literalmente uma merda. Então, eu abri lá os 120 pacotes de lembrança. E a melhor coisa que eu consegui foi essa desse artigo. Uou. Tá acabando. Tá acabando e eu não estou... Não, não estou... Oh. Oh, caraca. Fio Tested 0.15. No vídeo, rapaziada, eu coloquei uma meta de likes pra eu sortear essa Desert Eagle pra vocês. Mas... Já que o vídeo deu merda, né, e não tá saindo como tonejado, cancela essa meta de likes, tá ligado? Pode cancelar. Então, essa é a Desert Eagle. Feneco. De... A última foi vendida por R$800. Teve uma que foi vendida por R$1.160. Enfim. Vou estar sorteando essa Desert Eagle pra vocês. Sem meta nenhuma. Totalmente de graça. Você não vai ter que depostar nada em lugar nenhum. No final do vídeo eu explico o que você tem que fazer pra participar não só dessa skin, como também dessa USP. Que eu, particularmente, achei muito, muito legal, né? Não é tão cara, mas eu achei bacana. O adesivo da minha orelha ali pegou bem. As duas skins são fenomenais. Podem confiar. Enfim. Não consegui a WP e fui tentar a WP em outro lugar. Entrei lá no CSGO.net, coloquei uma grana e no upgrade eu consegui. Mano, arrisquei, arrisquei. Mas assim, eu já tava no preju. Então o que é um peido pra quem tá cagado? Vamos, vamos, clã! Confia, rapaziada! E no vídeo eu também tinha colocado uma meta. Lá eu disse que caso vocês atingissem uma meta de likes, eu iria transformar essa daqui em uma AWP, Desert Hydra Souvenir, daquela mesma partida. E iria sortear pra quem utilizasse meu cupom lá no CSGO.net. Mas é aquilo. O vídeo não saiu como planejado. Então não tem meta, tem nada. Já vou fazer ela aqui. Acho que assim, não vai ficar exatamente igual, mas vai ficar bacana. Acho que vocês vão gostar. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Acho que eu fiz essa intro, né? Enfim. Vamos lá deixar essa skin Souvenir. Oh, guys! Não tem meta de likes, mas eu vou pedir por favor que você deixe o like e se inscreva no canal pra dar essa força. Enfim. O que eu farei? Tenho R$235. Vou comprar um adesivo da Imperial Dourado, né? Do Major. Que tá... Nossa! Espero que a grana dê. Né? Tá caro. Enfim. Adesivo da Imperial R$135. Vou comprar também o adesivo da PGL, que tá mais barato, R$23. É um adesivo bonito. Eu curto esse adesivo da PGL. Vou comprar um adesivo da Cloud9. R$85. Caraca, vai faltar. Ixi, Maria. Calma aí que eu vou adicionar um saldo. Pronto, ó. Coloquei mais uma grana. Então vamos comprar aqui o adesivo da Cloud9. O adesivo da Mireille, não tem como comprar. Então não vai ser 100% uma Desert Hydra Souvenir. É impossível. Não sei qual adesivo eu posso colar, assim, no lugar. Porque tem o da Cloud9 e... Putz. Tem o do Fallen, mano. Mas o do Fallen tá muito caro. O do Fallen, no caso, seria perfeito. Afinal, é uma AWP. Mano, mas eu não sei, cara. Putz, será que eu coloco o Fallen, guys? Aí eu vou colocar uma meta de likes, vai. Se bater 10 mil likes nesse vídeo, eu boto a do Fallen também. Essa AWP vai pra vocês. Vai ficar comigo só até o final do mês. Então, enfim, é válido essa meta, né? Imagina o cara tá pedindo, pô, bota aí 10 mil likes pra eu colar pra mim. Não tem sentido. Embora eu tenho certeza que eu já devo ter feito isso alguma vez, enfim. Este elemento cara de pau... Vamos lá, rapaziada, ó. Adesivo da Imperial, eu irei colar nessa posição. É a melhor posição possível. Eu, né, até pensei em colar no Scope. Mas, se a meta de likes for batida, eu vou ter que colar o do Fallen no Scope. Então, vamos deixar o da Imperial aqui. Beleza. O da Cloud9. Eu vou deixar aqui atrás, porque eu quero que ele se foda. O da Cloud9 ali atrás. E o da PGL, que, mano, é o primeiro adesivo da logo da organizadora do torneio. Bonito, né? Todos os outros são ridículos. O do ano passado da PGL ficou horrível demais. Esse ficará nessa posição. Então, por enquanto, eu vou deixar o Scope vazio. Temos aqui a AWP. Deixa eu equipar aqui. Tanto pra CT quanto pra TR. E vamos testá-la dentro do game. Essa skin específica, guys, ela vai pra aquele sorteio pra quem utilizar o cupom LOR esse mês no CSGO.net. Cupom que dá 40% de bônus. E além dessa Deserte Hydra, eu também tô fazendo sorteio de várias facas Marble Fates. Caramba, de Butterfly, M9, Baioneta. Então, assim, usa o cupom LOR. Só essa skin é mais de 5 mil reais. Essas facas também ultrapassam 5 mil reais. Então, assim, é um tipo de sorteio que muda a vida de pessoas, tá ligado? Usar o cupom LOR tem essa vantagem. Tem também o sorteio. O formulário tá na descrição. Só que, como eu disse, só que esse sorteio só acontece quando o mês acaba. Enquanto isso, a AWP é do pai e eu que vou usar um pouquinho. Ah, e pra quem vai perguntar da Desert Eagle e da USP. Vamos lá, rapaziada. A Desert Eagle e a USP. Vou sortear pra aqueles que não tem condições nenhuma de depostar no site. É um sorteio, mano, free, tá ligado? De graça total. Vou pedir só pra vocês me seguirem aqui no Instagram, arroba cachorro 1337. Então vai lá no meu Instagram, me siga e me manda na direct, Deagle e o seu trade link do lado. Aí eu irei pegar duas pessoas diferentes que me mandarem Deagle com o trade link. Do lado e que estiverem me seguindo. E aí, um, vai receber a Desert Eagle de mil reais, que é muito linda, da Imperial. É, mano, é uma skin histórica. O outro vai receber a USP, que custa só 20 reais, mas também é muito bonita. Então, só tem vantagem. Literalmente, só tem vantagem. E aí, um, vai receber a USP, que custa só 20 reais, 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 que custa 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 20 reais, que cust